E o WN, samba de malandro, sobe poeira do pé Tapa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho, tá chorando E o WN, samba de malandro, sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prata A seriação, bando pros piratas A pisada da negra é diferente E o coração dos malossos Super na areia, tá no balão de sangue Eu tomando TT, já vou ler futebol Tem som de camarão, iguariaça E o toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet e vou buscar um beco E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um, pra mim você ter brancha E se alcançar dois jet, eu vou sacar da lancha Todo fim de semana, é festa na marina Ritimo brasileiro Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de emanjar Deixa eles falar Vou dar tchau pro sofoqueiro Hoje nós é um marinheiro Bota a carne e passa Em plena sexta-feira E o bronzeado, é, é seu escolhido Atego Morena verdadeira do cabelo cachear Tem cinco tatuagens, vestiçados, olhos cortes E se tiver solteiro, eu chamo ela pra sair Montar na garupa, garupa do jet ski Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de emanjar Que caiu no mar, e as ondas fervando Tudo que passou Olha a marea, todo o tamanho da morena Corpo brasileiro, rebolado sensual Nunca imaginei, fora do normal Mina, linda, mas que abra prima Pique Mona Lisa Oh, 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 oh Para a via Dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta, nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é um marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de palgodinho Tapa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando E a WN, samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prata A sereia samba, mano pros pirata A pisada da negra é diferente O coração dos malocos